Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai fazer um vlog um pouco diferente. A gente está nos Alpes, numa estação chamada Mitabá, e vou mostrar para vocês como é que está a neve. A gente está no fim do inverno, então vocês observam que a neve só está praticamente na pista de esquina. Aí vocês estão vendo, não sei se o áudio vai ficar bom por causa do barulho do lift, né, ali do... Ai, esqueci o nome português. Do eleférico, lembrei. Ali vocês estão vendo bem que só tem neve na pista de esquina. A parte de estacionamento está bem cheio. Bom, acabei de deixar os meus austríacos aí para eles fazerem o passeio deles. Aqui costumava ter bastante neve, mas não tem nada, então a gente vai ter que realmente subir. Bom, a gente voltou aqui para o hotel porque eu vou fazer o passeio, né, vou tentar andar com sapatos de neve, vou ver se eu consigo achar neve por aí. Por aqui embaixo não tem. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar aí nos cards. Essa aqui é a calça de neve, né, e ela tem uma segunda camada aqui. Mas eu estou vendo que não vai fazer o frio o suficiente, né, até porque essa calça que eu estou vestida, ela tem uns pelinhos por baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma meia calça por baixo. Esse casaco que tem esse tipo inteligente, que esse aqui é aqueles tecidos que se usam quando resgatam as pessoas. Não sei exatamente. Ah, tem um nome aqui no casaco que chama-se Alumi. Tá aqui. OmniHit. Chama-se o que é isso. E os sapatos é esse aqui, né, como vocês... Eu já mostrei, né, tem aqui a palmilha com os pelinhos. E a minha meia de neve. E essa luva aqui eu também vou levar para o nosso passeio, porque se a gente quiser fazer um bonequinho de neve, não sei exatamente se eu vou encontrar ou não, mas vamos lá. Já coloquei a meia calça e agora estou com a minha meia de neve. Uma das grandes diferenças entre você morar numa cidade, no caso Viena, e num vilarejo como nos Alpes, que você precisa de alguma coisa, você teve que vir no supermercado, como aconteceu, vir nesse supermercado aqui, porque lá onde a gente está, não tinha. Daqui a gente veio lá, a estação disse que é onde a gente estava, e agora aqui no supermercado. Então agora a gente finalmente vai conseguir fazer o nosso programa se tiver neve, porque lá no vilarejo o supermercado estava aberto, quer dizer, supostamente até as 13 horas, mas eu cheguei 20 minutos antes e a porta já estava fechada. Coisas dos Alpes. A gente ainda não chegou exatamente no lugar onde a gente pretendia, mas eu resolvi dar uma parada aqui, porque é super bonito. Olha que bonito! É um lago congelado. Super bonito! Ó! Lago congelado. Quer dizer, na verdade ele não está, a gente nem vai subir aí em cima, porque pode ser que não esteja 100% congelado. Então está aqui, agora tem um pouco de sol, e lá em estação de esquil de a gente estava. Gente, está vindo um vento, eu não sei se vai dar para a gente poder fazer o nosso passeio. Vamos ver? Conseguimos chegar no nosso destino. Tem um pouco de vento, mas eu vou tentar andar um pouquinho de esnexua. Vamos ver se vai dar certo. Bom, chegamos ao nosso destino. Esses são os esnexua, e a gente vai andar um pouco ali para cima. Está fazendo uma ventania, não sei o quanto que eu vou aguentar. Vamos lá! Bom, estamos já com os equipamentos. Aí, e vamos ver o quanto que eu aguento, porque está muito frio. Ah, os esnexua. Caminho. Vamos andar mais um pouquinho ali na frente, para ver se a gente consegue ter alguma vista. Bom, eu fico por aqui. A gente caminhou o suficiente já, agora vou fazer o meu lanchinho. Vou mostrar para vocês a vista. É o caminho com a neve. Eu. E a gente está em uma altura bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu estou dando tchau pelo momento, mas pode ser que amanhã surja mais alguma outra coisa. Aí eu completo o vlog. Está certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Não deixe de... Perdão. Não deixe de se inscrever no canal. Se você gosta do conteúdo, curtir, compartilhar. E a gente se vê num próximo vídeo, ou quem sabe numa segunda continuação. Não deixe de se inscrever no canal. Tchau.